Nas férias TWP Tamanhos grandes, masculino e feminino, dos 50 aos 70 Exemplo de preço Roupa nova, ano novo, roupa nova Camiseta básica, 15 reais Parcelando em todos os cartões e no cheque também Tem que vir correndo e aproveitar Essas férias você vai usar roupas bonitas Com um precinho muito especial Tem na Vila Mariana? Tatuapé e São Bernardo Telefone 55754997 Vem, é férias Roupa nova é aqui, TWP Tamanhos grandes, corre Toma um suco